Lauren, filha amada, mamãe tá aqui pra dizer que é grata a Deus por ter a honra e o privilégio de cuidar de você. Eu te amo muito de todo meu coração e você veio pra nos trazer mais alegria, completar a nossa vida de amor. Não vivemos sem você, tá? Muito obrigada por você existir. Nós te amamos muito. Obrigada. 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 Laura, falar de você, o pai fica sem palavras, filha. Você é uma herança que o Senhor me deu, uma benção dos céus. Deus, quero te dizer que o papai te ama muito, o papai quer estar presente. A cada caminhada sua, a cada sonho, o papai vai fazer o possível pra realizar seu. E a única coisa que o papai pede pra Deus, que você ande nos caminhos do Senhor, junto com o seu papai e junto com a sua mamãe. Obrigada. Parabéns pra você, essa data querida.